E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo de fatos e curiosidades de Five Nights at Freddy's e hoje eu estou trazendo aqui 11 curiosidades sobre a Nightmarione de Five Nights at Freddy's 4 no qual foi estirado pelos inscritos Kelvin, Henrique e Joelma desde já eu agradeço pela sugestão de vocês e também pelos inscritos que pediram as sugestões dos últimos vídeos você pode estar assistindo nos últimos vídeos dessa série pela playlist que vai estar aparecendo no final deste vídeo ou também pelo card que vai estar aparecendo aqui em cima e antes de nós começarmos com as curiosidades, como sempre peço no começo do vídeo galera dê seu like para me incentivar a fazer os vídeos, parece que não, mas me ajuda muito com esse simples gesto você vai estar me ajudando e bastante se é sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao meu canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos compartilhe esse vídeo também com pessoas que você sabe e gosta de FNAF para estar ajudando o meu crescimento e sem mais enrolação, vamos para 11 curiosidades sobre a Nightmarione Número 1, a primeira aparição de Nightmarione em Five Nights at Freddy's é em Five Nights at Freddy's 4 mais precisamente na atualização de Halloween do jogo em que ela aparece como um substituto do animatronic Nightmare nas noites em que ele aparece em que o único diferencial que existe entre ele e ela é que quando a Nightmarione está ativa ela toca o som de uma caixinha de música, a mesma do FNAF 2 para indicar de qual lado ela está ao contrário do Nightmare que emitia os sons de passo dele e as risadas Número 2, a Nightmarione é o único animatronic Nightmare que possui apenas um conjunto de dentes nos quais esses aparecem na parte de cima da sua boca e que inclusive são dentes bem pequenininhos e bem pontudinhos, hein? Número 3, a Nightmarione é a única versão da Puppet que não possui nem bochechas vermelhas e nem botões na parte da sua barriga e a Security Puppet e a Puppet de Five Nights at Freddy's 2 possuem essas duas características Número 4, a Nightmarione talvez seja o animatronic que possui menos dedos em Five Nights at Freddy's 4 ou talvez em toda a franquia sendo que ela possui apenas 3 dedos seguido por Plus Trap que em FNAF 4 ele tem 4 dedos Número 5, existe um teaser em que a Nightmarione aparece que é titulado como Don't Wake The Baby.png este teaser tem uma semelhança em relação ao teaser da Puppet em FNAF 2 neste teaser da Nightmarione ela aparece ao fundo sendo possível ver ela apenas clareando a imagem se você não clarear a imagem você só vai ver um bonequinho do Freddy aí se você clarear você vai conseguir ver em ela e a Puppet do FNAF 2 quando ela aparece no teaser do FNAF 2 é a mesma coisa ela aparece somente se você clarear a imagem Número 6, a Nightmarione também é um animatronic Nightmare que não está com nenhum efeito de destruído o outro é um animatronic Nightmare Balloon Boy que também está na versão de Halloween do jogo Número 7, a inspiração para fazer a Nightmarione pode ter sido vinda da lenda urbana de Slenderman já que os dois possuem um corpo todo preto e um rosto branco Número 8, a Nightmarione é um dos animatronics que possui uma kill screen em Five Nights at Freddy's alguns outros animatronics são o Golden Freddy e o Nightmare também de FNAF 4 Número 9, existem alguns desafios pré-programados na Ultimate Custom Night que a Nightmarione está disponível que são eles Nightmare's Attack, Spring Trapped e Chaos 3 sendo a maior dificuldade dela o número 20 e a menor dificuldade o número 10 Número 10, algumas vezes dependendo de onde você estiver com o seu mouse a Nightmarione já pode aparecer logo de cara na forma quase sólida quando você começar uma noite na Ultimate Custom Night e como eu acabei de falar, isso é por causa de onde você deixa o seu mouse já que assim que você começa a noite mesmo com a tela escura, a Nightmarione já vai estar ativada E número 11, a Nightmarione é um animatronic que está disponível no ícone da Ultimate Custom Night em que nós podemos ver o rosto dela com a boca aberta e no meio da sua boca está escrito UCN que é a abreviação de Ultimate Custom Night E bom pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau